É mais um do LP, Denis, o brabo Coloca o capacete que lá vem, pedrada É o agro e o tamborzão Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do peão, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela manda uma mensagem na madruga, me chamando pra fazer a monomata Então vai, então vai, então vai, vai, vai Então vai, vai, tá bota e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai, vai, tá bota e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do peão, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela manda uma mensagem na madruga, me chamando pra fazer a monomata Então vai, então vai, então vai, vai, então vai, vai Então vai, vai, bota a bota e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai, vai, bota a bota e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Ela faz amor puxando a corrente de ouro